Olá, meu nome é Sabrina Maso da Fonseca, sou professora do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e faço parte do LAPREV, Laboratório de Análise e Prevenção à Violência. Trabalhando um pouquinho na intervenção e fazendo pesquisas com mulheres vítimas de violência, o que a gente observa ao longo dos últimos anos é uma carência de pesquisas em relação às crianças que estão expostas à violência. Nesse sentido, a gente tem buscado atualmente trabalhar um pouquinho com essa população, desenvolvendo projetos tanto para identificar quais são as consequências que a exposição à violência tem para as crianças, seja no seu comportamento, no rendimento acadêmico, na relação com os pais, assim como propor programas de intervenção voltados a essa população. Numa perspectiva de que, ao a criança poder expressar e falar a respeito da violência que ela experiencia, a gente teria aí uma possibilidade de mudança, tanto na questão da aceitação da violência como uma forma de resolução de conflitos, assim como numa perspectiva dela conseguir entender melhor a situação que ela experienciou e ter relações mais saudáveis com outras pessoas. A gente adaptou um programa que já tem sido utilizado ao longo das últimas décadas no Canadá, no Reino Unido, na Austrália, e a gente vai começar a implementar esse projeto aqui com as crianças, inicialmente com as crianças que se encontram em situação de abrigo junto com suas mães, em casos de violência mais extrema, em que as mulheres têm que deixar o seu lar para ter proteção. E aí, nesses ambientes, a gente tem a proposta de propor essa intervenção com a criança e com a mãe. O grande diferencial do projeto é a gente ter não só a intervenção com as mães, mas também com as crianças. Então, paralelamente, a gente vai trabalhar com as crianças a identificação de formas de violência, expressão de sentimentos, as expressões das crenças que elas têm a respeito da violência e trabalhar com elas resoluções de problemas, formas alternativas, como lidar com a raiva, para que elas consigam entender a experiência que ela vivenciou e também tenha estratégias mais adequadas para lidar com as situações de conflito. E, paralelamente, as mulheres, as mães, teriam aí um período em que elas poderiam conversar e refletir um pouquinho sobre o quanto a violência em que ela está vivenciando pode impactar a criança. Então, são materiais, são discussões para que as mulheres possam identificar essas questões. A gente já tem aqui no LAPREV muitas pesquisas de intervenção com as mulheres vítimas de violência, mostrando o quanto é importante para a mulher falar a respeito dessa situação que ela experiencia, dela conseguir identificar o quanto tem sido danoso para ela, assim quanto para os filhos, mas não tão especificamente em relação à criança. Então, a ideia dessa proposta é vir aí, preencher essa lacuna que a gente tem e o que a gente espera, se for mostrada eficácia, efetividade em relação a esse programa, que ele possa ser implementado em programas de atendimento à população vítima de violência, especialmente a violência intrafamiliar. Legenda Adriana Zanotto